Nos Passos de Jesus A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 27, e tem o seguinte texto. Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Para nossa reflexão, essa lição, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna, trouxe esta mensagem. Atitudes Essenciais Neste passo do Novo Testamento, encontramos a verdadeira fórmula para o ingresso ao sublime e discipulado. Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo, afirma-nos o Mestre. Duas atitudes fundamentais recomenda-nos o Eterno Benfeitor se nos propomos desfrutar-lhe a intimidade. Tomar a cruz redentora de nossos deveres e seguir-lhe os passos. Muitos acreditam receber nos ombros o madeiro das próprias obrigações, mas fogem ao caminho do Cristo. E muitos pretendem perlustrar o caminho do Cristo, mas recusam o madeiro das obrigações que lhes cabem. Os primeiros dizem aceitar o sofrimento, todavia andam agressivos e desditosos, espalhando desânimo e azedume por onde passam. Os segundos creem respirar na senda do Cristo, mas abominam a responsabilidade e o serviço aos semelhantes, detendo-se no escárnio e na leviandade, embora saibam interpretar as lições do Evangelho, apregoando-as com arrazoado internecedor. Não nos esqueçamos, assim, de que é preciso abraçar a cruz das provas indispensáveis à nossa redenção e brilhamento, com amor e alegria, marchando no espaço e no tempo, com o verdadeiro espírito cristão de trabalho infatigável no bem, se aspiramos a alcançar a comunhão com o Divino Mestre. Não vale a pena sofrer, é preciso aproveitar o sofrimento. Nem basta somente crer e mostrar o roteio da fé. É imprescindível viver cada dia, segundo a fé salvadora que nos orienta o caminho. Se você gostou desta mensagem e ela de alguma forma tocou o seu coração, você poderá ouvi-la novamente visitando o site www.radiorio-de-janeiro.am.br e nossas redes sociais. Lá, você vai encontrar outros áudios e vídeos que vão ajudar no seu crescimento espiritual. Convidamos você a participar da missão de divulgação da doutrina espírita. Felice é o Clube da Fraternidade. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, construindo um mundo melhor.